Então saiu finalmente o primeiro episódio de Chainsaw Man, a gente vai ver uma análise completa aqui sem spoilers, vamos lá. O Denji tá tendo um sonho, nesse sonho ele tá andando por um corredor meio sujo, estreito e bem escuro, até que ele vê uma porta. Nessa porta tem várias coisas pregadas na frente e ele não sabe o que significa. Ele só sabe que quando ele leva a mão pra abrir a porta, ele sente medo. Então ele acorda, e ele olha, o Denji vive num verdadeiro barraco. A casa dele é feita de lata e ele mora no meio do nada, daqui a pouco a gente vai ver como ele vive isolado de tudo. Além disso, ele dorme em um colchão velho, no chão, e a sua casa é basicamente de coisas encontradas no lixo, além de estar toda revirada e com o lixo. Então ele acorda bem cedo, é hora do Denji e o Potita irem trabalhar. Um longo caminho começa pela frente, já que o Denji mora no meio do nada. Sério, ele mora no meio da floresta. Com os seus tênis velhos, a sua roupa é basicamente uma blusa de frio, um tapa-olho, um jeans rasgado e um tênis velho. Se ele não tem nem o que comer, imagina o que vestir. E ele continua andando, o caminho é realmente muito longo. Lá perto de onde ele mora tem uma pequena cidade cercada de colinas. E depois que o Denji se tornou amigo do cachorro motosserra, ele consegue ganhar 60 mil ienes por mês pra cortar árvores. Ele usa a motosserra do demônio pra cortar árvores. 60 mil ienes dá 2.100 reais, ele ganha isso por mês só cortando árvore. Ele vendeu um rim por 1.200.000 ienes, que dá mais ou menos aí 34 mil reais. Ele vendeu um olho por mais ou menos 10 mil reais. E ele vendeu uma das bolas por mais ou menos 3.500 por aí. Acontece que o Denji tem uma dívida. Uma dívida séria e grave que compromete a sua própria vida. Por isso, mesmo ele tendo conseguido fazer muito dinheiro, esse dinheiro não serve pra praticamente nada. Porque tudo vai pras pessoas que enganam ele. Ele não tem celular, mas ele tem no bolso um papel que mostra como o saldo devedor dele ainda está gigantesco. Ele deve 38 milhões de ienes. Esses 38 milhões de ienes dá mais ou menos 137 mil reais. Ele ainda deve tudo isso pra Yakuza. E o Potita tá sempre acompanhando o Denji na sua jornada de conseguir dinheiro e trabalhar pra pagar os criminosos. Então o pequeno Potita arrepia seu pelo. Ele sentiu que tem um demônio por ali por perto. Então ele e o Denji vão lá eliminá-lo. Cada demônio que ele elimina é mais ou menos 10 mil reais. Então eles se encontram com o demônio Tomate. A criatividade desse autor pra criar demônios, você ainda vai ver como que ela é intensa. E então ele puxa o rabo do Potita e liga a sua motosserra. Esse demônio é relativamente fraco, fácil de ser eliminado. Ou seja, é dinheiro fácil. Então começa uma abertura sensacional. Entre muitas coisas interessantes aqui, tem o demônio Anjo. A galera toda reunida assistindo um filminho. O Cebolinha jogando boliche com a galera. E se liga que essa bola que ele está segurando é uma bola de ouro. Isso é tipo um easter egg que tem nessa abertura. Ela vai aparecer mais vezes. Essa bola de ouro é muito importante. Lá vai a bola de ouro do Cebolinha. Depois de algumas cenas interessantes, ali está a bola de ouro de novo. No meio do campo de batalha. Enquanto eles estão lutando, a Power acerta com a sua marreta de sangue uma bola de ouro gigante. E ela vai rolando pelo chão. Depois aparece o demônio futuro dançando. Icônico. Eu quase consigo ouvir ele falando o futuro épica. Depois tem a Power e o Denji dançando. E essa foi a abertura. É interessante pensar que Chen Salman tem uma pegada de humor muito forte. Porque se você levar ele totalmente a sério, as coisas vão começar a ficar sem sentido. Ele também é um anime de comédia. O Denji, sem dinheiro, morando no barraco, totalmente arrebentado. Mesmo assim, está conseguindo se virar bem. E então ele encontra com um cara da Yakuza. É esse aí que paga ele. E já acompanha o Denji há muitos anos. Na verdade, desde que o Denji perdeu o seu pai. Só que esses caras da Yakuza estão em busca de mais poder e mais dinheiro. Eles já são bem de situação. E eles exploram muito o Denji. A ponto de falar que ele ia pagar mais ou menos R$14.000 pela eliminação. Mas aí ele começou a inventar um monte de taxa, um monte de coisa para enganar o Denji. E no final das contas, sobrou R$2.500. Lembrando que eu já estou convertendo para o real para ficar mais fácil. Com esses R$2.500, o Denji vai pagar suas contas atrasadas. E não vai sobrar praticamente nada. Sobrou praticamente R$65 para ele. E segundo ele, isso precisa durar até o final do mês. Então é isso. A janta hoje é uma fatia de pão de forma. Os caras da Yakuza estão acompanhando o Denji de perto. Querendo saber se ele é um perigo ou não. E nessa cena aqui, o cara está com seis dedos. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas tudo bem. Isso não importa. A animação está sensacional. Está tudo muito bem feito. Só que vocês sabem que as análises aqui do anime no Kokoro são muito completas. Então, por isso, se inscreve aqui no canal. Porque é só aqui que você vê esses detalhes sórdidos com essa mão de seis dedos. O cara ainda é completamente humano, mas já tem seis dedos na mão. Nessa outra cena, ele já tem cinco. Os dois estão conversando. Os dois são o Yakuza. E eles estão conversando de por que eles estão explorando o Denji. Por que estão se aproveitando daquele lixo. Aquele cachorro, como eles chamam. Ninguém está preocupado com o bem-estar do Denji. Todo mundo quer que ele se lasque. Mas eles só estão conversando para entender se ele é lucrativo ou não. Então, o velho Yakuza explica que eles estão usando para ele pagar a dívida que ele tem. Na verdade, a dívida não é dele. A dívida é do pai do Denji, que teve vários problemas durante a vida. Só que o Denji assumiu essa dívida. Porque caso ele não assumisse, ele seria eliminado. Então, desde que o pai dele morreu, já há alguns anos, ele trabalha desesperadamente para conseguir pagar essa galera. E o Denji jamais conseguiria fazer isso caso ele não tivesse adotado o Potita como seu animal de estimação. O Potita ajuda ele demais. E assim, a Yakuza até hoje tinha aceitado os trabalhos dele. Só que o olho da Yakuza cresceu. Porque se o Denji tem um demônio de estimação e ele consegue fazer dinheiro com isso, os Yakuza também querem fazer isso. Eles querem ter acordo com os seus próprios demônios para conseguirem ganhar muito mais dinheiro. Depois de observar o Denji por algum tempo, eles decidem chegar até ele. E o cara oferece mais ou menos 3 reais para o Denji comer o cigarro dele. O Denji fica super feliz e decide comer o cigarro. Só que ele não come, ele finge que comeu. E eu acho que eu não preciso dizer como essa galera da máfia é perigosa. Ou ele trabalha para eles, ou ele é simplesmente eliminado. O cara joga a moeda e eles vão embora. O Denji então tira o cigarro da boca. Ele coça o Potita e diz que eles vão ter comida por 3 dias. Aqui está o barraco do Denji. Como eu falei, é no meio do nada. É em cima de uma montanha. E é uma coisa de lata, cheia de umidade, que provavelmente deve ser muito frio. Ele e o Potita estão dividindo uma fatia de pão. O Denji está sonhando com o gosto da geleia. Isso é uma coisa que ele nunca comeu na vida. E para ele, o normal é um sonho. Ele queria muito comer a geleia. Enquanto ele come o seu pão, ele reflete na vida. E principalmente que ele não vai conseguir realizar o seu sonho. É nesse momento que todos os animes ou mangás revelam o sonho do protagonista. Ser rei dos piratas, ser o maior herói de todos, ser o Hokage e ser alguma coisa importante. O Denji apenas quer pegar uma mina. Esse é o sonho do nosso protagonista. Daí ele vê que a sua casa não é um lugar muito luxuoso para chamar uma mina. E não tem dinheiro para levar uma mulher para algum lugar. O Potita fica triste por ele. Aqui já não mostra mais o pão. Então provavelmente eles já comeram. O Denji deixa bem claro qual é o sonho dele. Então vamos para o passado. Quando o Denji ainda era pequeno. Na verdade ele era basicamente uma criança. E o cara da Yakuza já está do lado dele. O pai dele tinha acabado de ser enterrado. E o Yakuza se refere ao recém falecido como um desgraçado. Que se matou sem pagar a sua dívida. Então ele disse que se o Denji não quisesse morrer, ele deveria trabalhar da forma que fosse. E nesse primeiro dia, ele disse que amanhã o Denji teria que entregar mais ou menos 25 mil reais para ele. Ele teria que fazer esse dinheiro do nada. Caso contrário, ele iria para o mesmo lugar que o pai dele estava. Quando o cara foi embora, atrás daquela árvore, apareceu o Potita. O Potita estava com a sua motosserra ligada. E o Denji pensou que ele iria ser atacado. Mas o Potita não atacou. Na verdade, o Denji está profundamente triste e cansado daquilo tudo. Mas ele vê que o pequeno cachorro motosserra está com algumas feridas. Ele também está sofrendo. Quando o Denji vê esse demônio sofrendo, ele automaticamente se lembra do seu pai. Passou um flash muito rápido no anime que eu vou mostrar aqui para vocês. É esse flash. Não vou deixar muito tempo na tela porque senão pode dar problema. Enfim, ele se lembrou da cena quando ele viu o pai dele pendurado na corda. Então ele não quer deixar que mais ninguém morra. Nem que seja um demônio. Ele não quer deixar, então ele decide ajudar o Potita. Logo, o Potita vê que ele está oferecendo o seu sangue e decide ir lá dar uma mordida. Assim, os demônios, quando eles bebem sangue humano, eles conseguem recuperar suas forças, curar suas feridas e ficarem ok. O Potita, ao beber o sangue daquela criança, recebeu um acordo. E todos os demônios intensamente fazem acordos. Nesse acordo, o Denji pediu a ajuda do Potita. E esse foi um acordo que ficou meio aberto. Porque ele poderia ter pedido qualquer coisa em específico. Mas ele pediu por ajuda. E com o passar do tempo, o Denji começou a usar a motosserra do Potita para eliminar demônios. Isso garantia com que ele conseguisse o dinheiro diário para conseguir pagar a sua dívida. Então voltamos para o presente. Agora ele está descansando. Depois de ter comido sua maravilhosa refeição, sua fatia de pão, ele está dormindo abraçado com o Potita. Só que ele não consegue dormir. Isso porque ele está cheio de fome. E é claro que ele está muito ansioso com a sua dívida. A vida dele se baseia unicamente em fazer trabalhos para conseguir pagar essa dívida. De novo, ele fala do seu sonho de comer geleia. E de ficar agarrado com uma mina. Os sonhos dele são tão simples e tão puros, que isso chama bastante a atenção do Potita. O Denji mal sabe, mas esse cachorro vai mudar completamente a vida dele. Então ele começa a tossir. Tossir sangue. Na verdade, o Denji tem a mesma doença que a sua mãe. E ela morreu por causa disso. Então o cara da Yakuza bate na porta dele, falando que tem mais um trabalho. Só que está à noite. E é importante a gente frisar que está à noite, porque o Denji vai amanhecer o dia nessa missão. Ele o leva para um local completamente abandonado. E quando o Denji chega lá, ele nota que tem algo errado. Não tem nenhum demônio se mostrando por ali. A missão dele ali era eliminar um demônio. E para isso ele seria bem pago. Só que de repente aparece um zumbi e atravessa o Denji e o Potita. Os dois ficam gravemente feridos. Então o cara da Yakuza revela que ele também fez um acordo com um demônio. Um muito maligno que disse que forneceria poder para ele e para os homens da Yakuza. Eles fizeram esse acordo e perderam a própria sanidade mental, se tornando apenas servos do demônio. Se tornaram em sua grande maioria zumbis. E assim eles perderam seus corpos, sua sanidade mental e ganharam um pouco de força. Esse foi o pior acordo. Logo o demônio mostra seu rosto. E ele é um pouco maior do que um humano normal. Ele explica para o Denji o que foi que aconteceu. E assim os Yakuza se mostram como zumbis. Já no primeiro episódio o Denji tem que fugir de um ataque zumbi. A ordem que o demônio dá é que eles vão atrás do Denji e o deixem em pedaços no lixo. E ele começa a fugir desesperadamente. Lembrando que ele e o Potita estão atravessados. Eles estão muito feridos. Logo um dos zumbis consegue chegar até ele e o derruba no chão. E em pouco tempo ele é completamente massacrado por eles. Eles o picam e o colocam na lata de lixo. Tanto o Denji quanto o Potita estão em pedaços dentro dessa lata de lixo. E como a gente já tinha visto, os demônios ganham força ao beber sangue humano. Uma gota do sangue do Denji escorreu até a boca do Potita. E isso fez com que ele tivesse forças para se unir ao Denji. Mas antes disso, a gente vai ver um pouco do passado. Como eu já disse, todos os demônios obedecem acordos. E aqui, nesse momento, o Denji disse que era preocupado com o Potita. Que ele poderia ficar sozinho. E que ele poderia até morrer. Então, o Denji sabendo que ele não ia viver muito tempo, ele disse para o Potita ficar com o corpo dele quando ele morresse. E após se apulsar do corpo do Denji, o Potita iria realizar o sonho dele. Acontece que os membros do Denji começaram a se ligar por cabos de motosserra. E o Potita se tornou o coração do Denji. Se conectando completamente a ele. Assim, o Denji acorda em um sonho. Na verdade, uma alucinação dentro da sua própria mente. Onde ele se conecta com o Potita. Aqui ele pergunta se o Potita conseguiu se apostar no corpo dele. Mas foi exatamente o contrário. O Potita forneceu o seu corpo para ele. E aqui, pela primeira vez, o Potita falou. Falou que sempre gostou de ouvir os sonhos do Denji. Isso porque são sonhos muito simples de realizar. Coisas muito básicas. E esse é mais um acordo. Nesse acordo, o Potita vai dar o seu coração. Em troca disso, ele quer ver os sonhos do Denji. Ele já acorda saindo da caixa de lixo completamente inteiro. Os ferimentos dele se foram. E tudo que sobrou foi a corda da motosserra ligada ao seu coração. A corda da motosserra exatamente igual ao rabo do Potita. Quando ele puxava o rabo do Potita, ligava a motosserra. Então ele já sabe como funciona esse processo. Os zumbis que tinham acabado de eliminar ele, viram que ele voltou. Então o Denji reflete. Será que ele está errado? Porque tudo é baseado na ganância. Os caras da Yakuza já tinham muito dinheiro. Eles já podiam comer geleia. Então por que eles queriam ainda mais? Foi por ganância que eles se tornaram zumbis? O Denji pensa, será que eu quis demais ter uma vida mais normal? Afinal, ele tinha acabado de perder o Potita. Ele ficou sonhando com uma vida melhor e a vida dele acabou sendo pior. Mas ele entende que não é isso. Todo mundo tem sonhos e as pessoas têm direito de realizá-los. Instintivamente, ele puxa a corda e liga a motosserra pela primeira vez. Os zumbis então começam a se jogar em cima do Denji. A ordem agora é pra devorá-lo. E do meio desse monte de zumbis, vem o som que faz todos os demônios terem medo. Esse é o som que aterroriza todos os demônios do inferno. O som da motosserra. Ao ouvir esse som, esse demônio começa a ficar apavorado. E logo o Denji começa a despedaçar tudo na sua frente. A sua forma, com três motosserras, é muito prática pra eliminar os inimigos, mas também dá anemia nele, já que ele perde muito sangue, principalmente pelos braços. Mas fala sério, essa animação ficou muito da hora. Depois de atacar o demônio zumbi, eles começam uma curta luta, onde o Denji é arremessado, levanta de volta, ultrapassa os zumbis eliminando todos eles e então voa até o demônio principal, eliminando ele completamente. O Denji acelera a motosserra e elimina o seu adversário. Esses cabos da motosserra que ficam do lado até o pescoço são exatamente iguais aos cabos de motosserra que ligaram as partes do corpo do Denji. E agora que o demônio principal foi eliminado, faltavam apenas os zumbis. O Denji olha de um lado pro outro tentando entender sua nova situação. E quando ele vê aquele monte de zumbis, ele logo pensa. Todos eles já deixaram de ser humanos, agora eles são demônios. E logo, se ele eliminar todos eles, a sua dívida estará paga. Aqui está o cara que acompanhou o Denji desde criança e sempre extorquia muito dinheiro dele. Ele também perdeu a consciência e se tornou só um zumbi. Lembra que estava à noite? O Denji ficou lutando contra esses zumbis a noite inteira. Enquanto ele despedaçava zumbis, a noite passava. E então, muito, muito tempo depois, o dia amanheceu. Quando o dia amanheceu, a defesa civil chegou. Esses são os caçadores de demônios profissionais. E a Makima, com dois subordinados, entraram no galpão e viram toda aquela destruição que o Denji tinha feito. O Denji estava no fundo, sem conseguir se mexer. Ele tinha acabado de terminar o seu massacre. Eles acharam aquilo minimamente curioso. E o cara diz o óbvio, ainda tem um vivo. Então a Makima vai até ele e vê que ele não é um demônio, nem um humano. Ele é diferente. Ela, orgulhosa, pergunta se foi ele quem fez aquilo. E o Denji está para cair. E ele realmente cai. Ele está muito cansado. A Makima segura ele no chão. E essa é a primeira vez que o Denji abraça uma garota. Sua motosserra começa a desmanchar. Afinal, a transformação não dura para sempre. E ele mostra a sua cara humana. Os seguidores da Makima perguntam se ele já pode ter sido possuído. Mas na verdade não. Dá para saber que isso não é uma possessão. Os demônios em Chainsaw Man podem possuir as pessoas. Existem várias formas de fazer acordos com os demônios. A possessão é uma forma forçada de contrato. Então a Makima começa a explicar aqui que ela veio caçar o demônio zumbi. Só que ela chegou tarde demais. Já que o Denji já tinha eliminado todo mundo. Ela se apresenta como um membro da defesa pública. E diz que o Denji tem duas opções. Ou ele é eliminado ali como um demônio. Ou ele fica sobre os cuidados da Makima como um humano. Veja que o Denji está no colo de uma menina. Isso nunca aconteceu antes. E a Makima diz que vai cuidar dele como cuida de um cachorrinho. E principalmente alimentá-lo. Como eu falei para vocês. Esse anime sempre tem uma pegada de comédia. Então o Denji, no colo da Makima, pergunta como é que vai ser o café da manhã. Ela falou que vai ter pão, com manteiga ou geleia, salada, café. E isso já é melhor do que a maioria das refeições que o Denji faz. Ele fica impressionado em pensar que só aquilo é o café da manhã. E é claro que ele vai aceitar esse acordo. Galera, eu não preciso dizer que o primeiro episódio de Chainsaw Man foi sensacional. Esse anime é muito da hora e ainda tem muita coisa boa para acontecer. Inclusive a maior parte das coisas é mais 18, hein? Fica esperto. Para você acompanhar as próximas análises de Chainsaw Man, você precisa estar inscrito aqui no canal. Ativa o sininho, senão o YouTube não te notifica de novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.